A primeira pastoral que nos recebe nos dias de missas e celebrações na paróquia é a pastoral da acolhida. Ser recebido por uma mão amiga que nos cumprimenta e um sorriso que nos invade e vai até o coração faz com que a nossa experiência na missa seja ainda mais suave e prazerosa, não é? Em nossa paróquia, nós temos essa importante pastoral que promove o espírito de integração e fraternidade, dando apoio aos fiéis, desde a sua entrada no templo até o final da celebração. Olá pessoal, me chamo Luiz, faço parte da pastoral da acolhida na paróquia Santa Edivirgens. Eu estou aqui para falar um pouquinho o que é acolhida. Ao dizer ao irmão que chega, bom dia, boa tarde ou boa noite, enche o meu coração de alegria. Para mim, é gratificante, é receptivo, é acolhedor. Eu brinco com as pessoas que estão sempre comigo, dizendo que nós somos a porta da igreja. Somos a primeira pessoa na qual o irmão se encontra. E isso é gratidão. Olá, eu sou a Ana Cláudia e participo da pastoral da acolhida, os chamados amarelinhos. Aqueles que estão sempre na porta da igreja, recepcionando as pessoas que vêm para as missas. Temos os momentos bons, temos os momentos ruins, vivemos momentos bons, vivemos momentos ruins. E com tudo isso, temos os momentos marcantes. Eu tive, eu tenho e vou continuar tendo momentos marcantes, onde você é sempre recebido com sorriso, com bom dia, com boa tarde, com boa noite. E isso é gratidão. Com muita alegria e coração aberto, orientando, escutando e servindo no que for preciso. Nossa missão é acolher e servir com amor, seja nas missas ou nas festividades. Venham participar com a gente. Vocês serão muito bem-vindos. Quer saber mais da pastoral da acolhida? Entre em contato com a Secretaria Paroquial ou envie mensagem para o WhatsApp da paróquia. E vem participar com a gente. A segunda parte. Afinso.